a pandemia aqui na Paraíba. Estamos fazendo uma testagem agora, usando, fazendo uma pesquisa, usando os testes em casas que serão sorteadas para que a gente tenha uma amostra real dessa contaminação, identificação de quantas pessoas já tiveram e são assintomáticas. Além disso, estamos fazendo, além da testagem normal, onde já distribuímos mais de 130 mil testes por todos os municípios do estado da Paraíba, nós vamos fazer uma pesquisa por telefone agora, que é associado a um aplicativo que nós lançamos, que é o Monitora Covid, que também já tem mais de 10 mil pessoas participando desse aplicativo. Nós vamos ter um conjunto de informações, que aí sim, baseado, sempre que eu digo, na ciência, na pesquisa, nós vamos ter a indicação dos melhores caminhos. Muito bem, vamos falar de oportunidade, né? Porque a...